Não sei se vocês perceberam, ao meu lado tem uma... Olha, sem sacanagem. Segura esse ad aqui que eu recebi. Esses recebidos do dia. Simplesmente, eu recebi uma ca... Pô, não consigo nem pegar o bagulho. Eu recebi uma caixa... Da mulher Hulk, pô. E não é o Hulk do Galo, né? Como é que recebi mó caixotão, filho? Estreia hoje? Caralho, eu deveria ter visto o ad melhor, mané. O bagulho estreia hoje. 18 de agosto. É hoje? De novo, calma aí. Pô, foi mal. Calma aí. Do zero, hein? Vamos lá, galera. Todo mundo em silêncio no estúdio. Vai, volta, volta todo mundo. Calma, calma, calma. Todo mundo volta para as suas posições. Puxate, calma. Silêncio. Rapaziada, recebi uma caixa hoje. Ó. Mulher Hulk, mané. Estreia hoje, hein? Estreia hoje no Disney Plus, hein? Olha lá. Olha aí, porra. Tá maluco, doidão? Eu já tava sabendo, obviamente, que estreiava hoje. E, porra. Caralho, tá maluco, porra. Agora acabou já a encenação. Caralho, estreia hoje, moleque. Porra aí, coisa linda, tá? E tem... Caralho. E tem... O que que tem aqui, mané? O que que tem aqui? O que que tem aqui? Olha só. O que é aqui? Canequinha. Porra, essa canequinha é bolada, tá? Caralho. Canequinha. Travesseirinho. Porra, a caixa é pesada. Porra, mando... Travesseirinho? Aqui não tem. Minha cadeira não tem o... Vai ser o travesseirinho de braço. Funquinho. Caralho, mané. Cês gostam do Funquinho? She-Hulk. Caralho. Porra. Aí, pau pueto, mané. Aí, sem sacanagem. A galera do Disney Plus... Aí, isso aqui... Esse aqui é bolado. Olha aí, que maior mãozão, filho. Caralho, não tem jeito. Porra, tá maluco. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, rapaziada do Disney Plus. Do Disney. Rapaziada do Disney Plus, muito obrigado pelo... Pelos mimos. Pelos miminhos. Porra. Não tem jeito. Eu vou ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Pô, estreia hoje. Vai ser bolado? Vai ser maneiro? Deixa eu ver. Me dá o trailer. Porra, cadê o trailer? Eu quero ver. Deixe-me ver. Vou analisar, hein? Vou trazer a análise. Vou trazer a análise. Como é que vai ser essa brincadeirinha? Cadê? E grande elenco? E grande elenco... Não, não, não. Pera aí, pera aí. Antes de tocar aqui. Pergunto eu pros nerds do chat. Como é que é a ordem da parada? Pode ver isso aqui solto ou não? Como é que é? Pode. Aproveita e já vê todos. Não, eu já vi todos. Tem que ter visto Vingadores. Não, eu já vi, pô. Eu só não vi todas as séries. Tudo tem ligação. Pode Tranquilo. Cara, eu gostei desse Pode Tranquilo. Esse Pode Tranquilo me passou uma confiança forte. É meio... Essa também é o meu melhor amigo. Curiosamente, curiosamente eu tenho uma... Eu sou bem parecido com a Mulher Hulk nesse aspecto, né? Bem semelhante. De repente eu sou até um herói e eu nem sabia, né? Perfeito. Opa, isso aí eu já não faço antes. Opa! Opa! De Tazo? Eu tenho também, hein? É o fichário de Tazo? Ai! Não mostrou mais era, hein? Vocês viram, né? Pô, vocês pegaram a referência que fizeram a mim? Pô, eu vou te falar um bagulho, cara. Pô, eu fico incomodado quando acontece isso nas séries, mané. Essa conversa com a quarta parede, mané. Quer comigo? Pô, eu me sinto invadido, mané. Dá o nervoso do caralho. Pô, tu tá de bobeira assim do nada, tu fica tipo assim. Caralho, tá maluco de falar comigo? Eu fico perturbado da cabeça, cara. Porra! O que é isso, cara? Ué? Que que é isso? Que que é esse cara aqui? Que isso? Que que é isso, cara? 17 de agosto? 18 de agosto, porra! Tá louco? Não é 17 não, amigão. É 18. Porque eu estou representando o Emil Bonsky. Eu acho que eles cuidam porque eles falam, Ei, essa garota é gris. Aqui tá uma informação que eu corrijo a própria... Jen, faça sua coisa. Meu Deus, eu realmente gosto desse outfit. Eu não sou orgulhosa disso. O que caralho? O que caralho? O universo está no meio de um precipício. Em geral, aparece, hein? Eu sou um advogado. Nós fazemos coisas pelo livro. O livro da gente? Não, o livro da lei americana. Não, o livro da gente. Você sabe aquele amigo que você tinha na escola? Ele ficou muito cool do que você estava atrativo. Cara, que que é isso? Que é uma livre de família, hein? Pô, vou falar pra vocês, cara Quem é esse cara aqui, quem é? Me explica aí, cara Demônio do Eu não entendo nada, cara Muito obrigado Cara, vocês, cara Pós-play do Demolidor Pô, papo reto, cara Cara, o Neynerd já fez quantas teorias Desse vídeo aqui É o cego que aparece no Homem-Aranha não, cara Calma aí, não precisa me explicar quem é o Demolidor não, cara Quer dizer, às vezes você até precisa sim Mas calma Pô, tu tá falando, caralho Como se eu fosse uma... Como se eu fosse um leigo do caralho, porra Eu até sou, porra Mas eu não sou nulo não, cara Tô meio, sou médio Tá ligado? Chamo o Neynerd pra te explicar Pô, babo reto Um dia eu vou... Sem sacanagem Eu vou trazer o Neynerd pra fazer um... Um detonado pra mim Um detonado do mundo, tá ligado? Do mundo da... Pô, não tem jeito Vou ter que chamar ele legal Deixa eu ver o que ele falou do filme É que tem mais de 10 vídeos dele Caralho Caralho, tá maluco, pô Ele é muito brabo, pô Não tem jeito Ele pega o bagulho de 2 minutos E rende pra caralho, pô E nem lançou ainda Caralho, papo reto, cara Ele brinca Ele brinca muito, tá? Pô, tá maluco Esqueça tudo Pô, porque tipo assim O quadrinho é a base da porra toda, né, cara? Será que esses... Por exemplo, tá? Esses caras que já leram o quadrinho Eles curtem pra caralho ver o filme? Porque meio que eles já sabem tudo Não sabem, não? Pô, tô maluco O filme muda a história Ahn... Tenho todas as edições dos anos 90 e 2000 Do Homem-Aranha Além de outros muitos quadrinhos O legal dos filmes é ver como a adaptação Vai ser feita pro live action Por isso nunca liguei pra spoiler Porque o importante é saber como é feito E não o que exatamente vai acontecer Caralho Resposta séria no chat? Caralho, pode? Porra Deixa eu ver O material exclusivo que me mandaram, hein Maslany Não, peraí, peraí, peraí Deixa eu entender legal Calma aí Olha só Qual que é o... Eles são o quê? Eles são o quê, os dois? É o quê um dos dois? Primos? Pô, só... Caralho Só na minha cabeça que eles eram marido e mulher, não? Alguém descobriu agora que eles eram primos também? Ou só eu? Eu vi no trailer esse bagulho do primo Só que aí eu deixei quieto pra não parecer burro Como agora apareceu de novo uma oportunidade de falar Eu tô trazendo a pergunta na humildade Tá vendo que eu tô sendo humilde, né? Eu tô sendo burro, mas eu tô sendo burro pianinho Eu não tô sendo burro... Rebelde, né? Descobri agora também Não, perfeito Então tudo bem Já vi que tem uma galera que tá descobrindo comigo Então... Perfeito Perfeito Brincadeirinha saudável, hein? Essa questão aí Esse mote, esse drama, né? Do herói Isso sempre existiu, né? Acho que eu tô falando uma parada aqui que é E a do entendimento de todo mundo, né? Porque o grande drama do herói São os problemas da vida real, né? Ser herói é mole Difícil é ser ser humano Tá ligado? Essa que é a parada E o problema não é sair na porrada Tá ligado? O problema é ser... Ser humano! Ser humano é... Ser humano... Isso que eu tô te falando Tá ligado? Do nada? Do nada o quê, irmão? Tô trazendo aqui o debate sério São três da manhã O que é que tu quer mais, cara? A gente tá aqui conversando sobre a vida A vida é difícil pra caceta Ser herói é mole Tá ligado? Tu vê que o problema dela aqui Não é quando ela é Hulk É quando ela é ela mesma Cara, dorme com esse barulho aí, filhão É Vai ser difícil tu dormir, hein? É claro Que você vai assistir hoje Mulher Hulk Que lança daqui a pouco Ah, moleque! Que porra! Porra! Olha lá! Olha lá! Tu viu, né? O problema dela Agora tá dia 18 Cara, cenas inéditas? Cenas inéditas? Nunca vistas? Ué Oh, meu Deus Steve Rogers Não tinha uma mulher Antes de ir para o serviço Diz quem? O canal História Então ele se tornou Capitão América E desde aquele momento Um símbolo da América Ele se torna para as fronteiras Ih, tá igual o Ney Nerd Fazendo teoria Olha só É assim Pra quem não tá ligado Assim que é um dia normal na vida do Ney Nerd Ele pega o carro E ele sai falando teoria de maluco Ele se torna um herói E então Ele se torna No ar Certo 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 X-Racing Que é isso? Meu Deus do céu Vamos no biscoitinho Meu Deus do céu Ué Que é isso, gente? Que é isso, cara? Como é que Como é que dois heróis Só fazem um acidente de carro? Presta atenção Ih, cara Tem coisa importante agora? Desculpa É, então Eu sou da época que o Hulk dava esses pudos aí Por que eles vão de carro? Outra pergunta Pergunta Que perguntar não ofende Ela voa Não, eles pulam, pô O Hulk pula, pô Pular cansa Pô, tu tá de brincadeira Pular cansa É o Hulk, amigo E ela é a X-Hulk, pô Ela é a mulher Hulk Tá de sacanagem Eu, se eu pular, eu canso Não é o Hulk Que cansa, não, amigo Então, eu tenho certeza Cadê um cachaceiro nato Tá ligado? A vantagem pra ele é encher a cara Pô Ficou, é, cara Tinha que ele ia filosofar agora Tava prestando atenção O moleque falou Presta atenção, porra Eu tô prestando atenção Aí do nada ele já tá fazendo um, porra Isso é vantagem 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 Carpeiro de certezas é herói Será que o certezas é herói? E eu não tô sabendo Porra Bom, o link tá aí E se você ainda não assinou o Disney Plus Tá dando molinho, tá? Aí não tem jeito Tá dando molinho Eu, porra Irei assistir E trarei meu parecer Na live de sábado ou domingo Se eu fizer live domingo Se eu fizer live sábado Eu falo sábado Se eu fizer live domingo Quer dizer Se eu não fizer live sábado Eu falo no domingo Porque eu vou ver na sexta-feira Não tem jeito Entendeu o que eu falei, não? Falei tudo confuso? É porque a Ana Beatriz tá aqui, cara A gente consegue ver E mentira? Mentira por quê, irmão? Eu vou falar sobre a série, pô Eu acho que eu vou inventar as coisas Porque eu vejo coisa Eu vejo coisa amável, pô A única coisa que eu assisto é isso Isso aí pra mim não tem calor, não, pô É um episódio só? Então é molinho Melhor ainda Melhor ainda, pô